Gente, neste final de semana, começa a campanha de multivacinação na área rural, viu, aqui em Três Lagoas. A campanha pretende vacinar adolescentes, adultos, também cães e gatos. O Israel Espíndola tem as informações. A campanha de vacinação anti-rábica começa neste sábado e durará seis dias. Três equipes do Centro de Zoonoses, junto com o apoio do Centro de Endemias, estarão percorrendo toda a região rural de Três Lagoas. A campanha anti-rábica canina e felina começa agora dia 28 de agosto e se estende até o dia 3 de setembro. Nesse sábado, já com três regiões a ser atendida, junto com a imunização, a parte humana. Também vai toda a equipe, então é rural. Campanha multivacinação rural, que é o nome que sempre é divulgado. Então, são amplas vacinas da parte humana. E o pessoal dos caninos e felinos, a partir de quatro meses de idade, pode receber a vacina, desde que não sejam fêmeas prenhas e nem gestantes. Levar a carteirinha de vacinação, caso não tenha, é fornecido. Mas é importante, se já tomou vacina, ter um controle para saber qual foi a última, para estar atualizando e abrangindo essa oportunidade para manter essa prevenção contra a raiva, que é uma zoonose. É importante os moradores estarem com suas carteiras de vacinação pessoal e do animalzinho de estimação. De acordo com o coordenador do CCZ, a situação da raiva animal está controlada em Três Lagoas. Um caso suspeito foi notificado em 2020, mas foi descartado como positivo. A campanha multivacinação também atenderá os moradores. Por isso, o coordenador pede que a população rural fique atenta aos postos de vacinação na região. Nenhuma suspeita, bem tranquilo. Tivemos uma suspeita do animal no ano passado, mas foi enviado material descartado nos dois exames que foram realizados. Está tranquilo. Porém, a gente teve um número baixo em 2020 devido à pandemia. Então, a gente não atingiu uma meta legal. A gente pede que todo mundo possa divulgar para fortalecer esses números, essa imunização venha a subir de acordo com o nosso censo, para que todo mundo fique tranquilo e continue sempre a tranquilidade para quem tem os animais de estimação em casa. A campanha começa no sábado e fique atento para os locais. As equipes estarão, no sábado, assentamento Pontal Faia, Bar Galpão, Rancho Maresia, Alto Posto JC, Bar do Careca e Batuíra. E volta a atender na segunda-feira. De acordo com o coordenador do CCZ, a expectativa é de vacinar mais de 500 animais. E, geralmente, nos três últimos anos de obtenção, em torno de 500 até 1.000 animais foram resultados alcançados na área rural. Variando entre 400, 600, 800. Essa, geralmente, é a meta a ser alcançada. Mas eu creio que podemos mais, podemos muito mais com a propaganda de boca a boca entre as pessoas. Hoje, toda a área rural disponibiliza de internet. Hoje, isso é essencial para o morador. Então, todo mundo tem essa comunicação. Entre no site da prefeitura, pegue lá o pafletinho, o folder, para não se atrasar, para ficar atento aos horários de cada localidade, que é dentro do município inteiro. A escala sempre é a mesma. São as mesmas localidades que já vêm de muitos anos acontecendo naqueles pontos de vacinação. Então, vamos colaborar com a gente para que a gente possa ter o maior número e ficar todo mundo tranquilo. A campanha de vacinação antirrábica, já na região urbana, acontece em setembro. O âmbito urbano, a gente está acabando de definir. Como setembro sempre traz o dia de setembro, isso já acontece há muito tempo. Então, geralmente, é o último sábado de setembro. Essa é a meta. A gente está definindo isso para ver se a gente vai conseguir concluir e já começar a fornecer as faixas, pregar essas faixas nos postos de vacinação, onde vai acontecer, para que todo mundo que estiver na reunião passar pelo seu bairro, vai estar vendo e divulgando, ficar atento para que a gente consiga também atingir aqui e facilitar. No ano passado, a gente dispôs apenas de dois postos de vacinação. Então, ficou difícil. A cidade é muito grande, tem uma amplitude muito extensa de bairros. E a nossa média sempre foi entre 25 e a média de 30 postos de vacinação. Então, com a dificuldade da pandemia, com as exigências, o ano passado a gente não conseguiu bons resultados. Tchau, 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 tchau.